Olá, comunidade acadêmica do IFSC, meu nome é Gustavo Marçal, eu tenho 19 anos e estou na segunda fase de engenharia eletrônica no IFSC de Florianópolis. Oi, eu sou Sarah Gonçalves e eu estou fazendo curso técnico integrado em saneamento no IFSC Floripa e eu estou na terceira barra quarta fase, é complicado. Hoje eu e Gustavo vão passar algumas dicas de como você pode melhorar a qualidade dos seus vídeos com alguns detalhes simples, então presta atenção. A luz é um elemento muito importante para qualquer produção audiovisual, você não quer que seu vídeo fique assim e nem assim. Caso você vá gravar à noite, só a luz do seu quarto não dá conta. A boa notícia é que um abajur com luz branca, igual esse que eu tenho aqui, pode resolver esse problema facilmente. Para a luz não ficar estourada no seu rosto, o que você pode fazer é virar ele para uma parede para a luz rebater em você e daí não ficar aquele brilho inteiro no seu rosto. O mais recomendado, caso você não tenha aparelhos específicos para iluminação, é você gravar de dia, porque uma luz que eu tenho certeza que você vai ter é a luz natural. A luz do sol é ótima, ela pode muito bem dar conta de iluminar tudo o que seu vídeo precisa. A única coisa que você tem que prestar atenção nisso é de sempre deixar ela na sua frente e não atrás de você, porque não fica bom. Mas calma, não pendure seu celular na janela para gravar o vídeo agora. Antes de tudo, a gente tem que conversar sobre angulação. Angulação é, obviamente, sobre o ângulo em que o seu celular está. O básico é que o seu celular ou a sua câmera tem que estar na altura dos seus olhos para conversar de igual a igual com o seu espectador. Caso o seu celular fique muito embaixo, parece que você é superior a quem está te assistindo e também fica feio. Caso o seu celular fique muito em cima, parece que você é inferior a quem está te assistindo e fica feio também. Para deixar o seu celular reto e em uma boa posição, sem ter um trepé, você tem duas opções. Encher de livros e apoiar o seu celular nessa pilha, ou seguir o meu DIY rápido e simples com itens que você tem em casa. Que eu espero que você tenha em casa. Você precisará de um rolo de papel higiênico, sem o papel higiênico, uma tesoura, de preferência sem ponta para você não se machucar. E é isso. O primeiro e único passo é você cortar em uma forma de retângulo nos dois lados opostos do rolo. E pronto, você já pode apoiar o seu celular nele e gravar seus vídeos incríveis. Agora, vamos falar o áudio para o seu vídeo. Se você possuir um fone com microfone, que nem esse aqui, já vai ter um som de altíssima qualidade. Porém, se você não possuir um, é só colocar o seu celular a mais ou menos 1,5m de distância. Que também já iremos possuir um som de altíssima qualidade. Mas, o mais ideal é se você tiver outro celular. Dessa maneira, a gente vai botar aqui ele gravando e vai ficar muito melhor. Falando sobre áudio, é interessante você gravar em algum lugar sem barulho. Então feche suas portas e janelas. Faz toda a diferença para o seu vídeo. Você já sabe sobre as coisas necessárias para gravar um vídeo de qualidade, mas sempre tem como deixar ele mais bonito. O fundo do seu vídeo, que aparece atrás de você, é importante para deixar a composição mais harmônica e fazer com que o seu espectador continue te assistindo porque... Porque tá bonito. O cérebro tem umas coisas assim, sabe? A dica é simples. Tente gravar com uma parede de fundo, mas também não muito perto dela. E se você tiver uma daquelas quinas onde duas paredes se encontram, é melhor ainda, porque adiciona uma profundidade para o seu cenário. Por último, se você quiser adicionar algum objeto que você goste, alguma coisa que descreva o seu vídeo. Por exemplo, algum livro, alguma luz, qualquer coisa brilhante fica muito bonita. Enfim, isso vai da sua opinião e do seu gosto, mas só pense no seu cenário com uma tela branca que você pode pintar do jeito que quiser. Você pode gravar o seu vídeo de duas maneiras diferentes. A primeira delas é utilizando o seu celular. Basta abrir o app da câmera do seu celular. E feito. Mas caso você queira gravar a sua tela ou utilizar a sua webcam, nós podemos optar por também duas matérias diferentes. A primeira maneira é utilizando um programa grátis e fácil de mexer chamado OBS Studio. Ou também a outra maneira é usando o Google Meet. Com o OBS aberto, a gente pode verificar as abas principais do OBS. A primeira aqui e a mais importante são as cenas. Aqui a gente vai colocar cada cena que a gente quiser. Por exemplo, a gente pode criar aqui uma gravação que vai aparecer a tela e também pode aparecer a nossa câmera. A gente pode criar outra cena aí que só vai aparecer a tela do seu PowerPoint ou do seu Word. As fontes aqui, a gente pode selecionar aqui várias coisas para a gente colocar. A gente pode colocar uma captura de janela. Por exemplo, eu quero que só apareça o PowerPoint. Eu quero que só apareça o PowerPoint. Então a gente vai clicar na captura de tela e vai selecionar o PowerPoint. Por exemplo, eu tenho o Word aqui aberto. Então eu vou botar aqui o nome Word. Dá um OK. E vou adicionar aqui o do Word. Então eu adicionei aqui o do Word. Mas eu não quero colocar aqui. Então eu vou cancelar. Podemos tirar aqui. Também outras interessantes é a captura de tela que eu estou usando. A captura de tela vai capturar toda a tua tela. Então o que estiver aberto aí na tua frente vai aparecer. O dispositivo de captura de vídeo é esse se você possui uma webcam. Então eu vou adicionar aqui a webcam. Deixa eu botar aqui a webcam. E vai estar aparecendo aí a nossa webcam. A gente pode ajustar o tamanho dela. Então a gente ajusta o tamanhozinho dela aqui. E também a gente pode ajustar o enquadramento dela. Então vamos ajustar o enquadramento dela. Você aperta a tecla Alt. E vai estar arrastando aqui no OBS. Então está feito. A gente deu uma ajustadinha aqui. Tá beleza. O próximo passo aqui é o mixer de áudio. Aqui a gente pode fechar aqui o áudio do desktop. Então a gente pode fechar o áudio do desktop. Pode fechar também o nosso microfone. Eu falei que vocês não estavam me escutando. Pode também fechar o áudio da webcam. Ou colocar o áudio da webcam também. Então aí eu desativei o áudio da webcam aqui. Mas antes de você iniciar a sua gravação. Você tem que vir aqui em configurações. Na sequência vemos em saída. E aqui a gente vai colocar aí o local. O caminho da nossa gravação aí. Onde vai ficar armazenado a sua gravação. Você dá um aplicar e dá um ok. O tutorial aqui do OBS está fechadinho. É bem fácil de mexer. Parece difícil no começo, mas... Pois vai de boa. Agora aqui com o Google Meet aberto. Vamos fazer o tutorial aí de como gravar a sua tela utilizando o Google Meet. Bom, clicamos aqui em iniciar o participar de uma reunião. Vamos botar o nome aí de alguma reunião. Ou da sua gravação que você deseja fazer. Eu vou botar aí teste, tá? Então eu vou botar teste. Vou clicar em continuar. E vai abrir aí pra gente fazer o nosso encontro. O nosso Google Meet, tá? Então a gente vai clicar agora em participar agora. Na sequência aí a webcam não tá pegando aqui porque eu tô usando agora, né? Pra gravar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir nesses três pontinhos. E clicar em gravar reunião. Aceita aqui. Então demora um tempinho aí pra gravar. Aparece aqui. Então tá. Agora tá gravando. Vamos fazer... Eu vou deixar aqui o microfone ligado. Então a gente pode botar aqui também... Agora pra gravar aqui alguma coisa. A gente clica aqui em apresentar agora. A gente pode selecionar a nossa tela inteira aqui, tá? Então eu posso selecionar ou a tela 1 ou a tela 2. Então a tela 1 aqui eu tô usando pra ler aqui o roteiro. E a tela 2 aqui pra gravar, tá? Então eu não quero nenhum desses dois. Eu posso vir aqui uma janela. A gente pode selecionar aqui também a mesma coisa do OBS. Só que de uma maneira mais prática. Mas eu prefiro o OBS mesmo assim, tá? Aí a gente pode clicar aqui em compartilhar a tela do nosso Google Meet. Demorar um tempinho aí. E vai aparecer que a gente vai tá gravando aí a nossa tela, tá? Depois de tudo a gente pode vir aqui em interromper a gravação. Interromper a gravação. Perfeito. Então a gente já pode sair até do Google Meet, tá? Depois de um tempo você vai no seu Gmail do e-mail institucional. E daí vai tá lá o vídeo salvinho e pronto pra você. Demora um tempo pra aparecer, tá? Em torno aí de 15 minutos, sabe? De 10 a 15 minutos. E fechou. Vídeo pronto? Ótimo. Agora você tem que mandar ele. Além do Google Drive, existem outros sites que também fazem esse trabalho de envio. O WeTransfer, por exemplo, é um site simples em que você escolhe seu vídeo, escreve seu e-mail, o e-mail da pessoa pra quem você quer enviar e... Não, não é só isso não. Um código vai ser mandado pro seu e-mail e você vai ter que ir lá pra pegar ele pra poder conferir que é você mesmo que tá mandando. E agora sim você digita o código lá e pronto, seu vídeo tá sendo enviado. Só é bom lembrar que quem vai receber o vídeo vai, na verdade, receber um link pra baixar o seu vídeo. E esse link só fica no ar por uma semana, depois o seu vídeo simplesmente some. Outra maneira de você estar enviando o seu vídeo é simplesmente indo pelo Google Drive. Você vai clicar no seu vídeo e arrastar para o Google Drive e na sequência você vai clicar com o botão direito, vai vir em compartilhar. Você pode copiar o link ou você pode mandar por e-mail para outras pessoas. Feito aí o tutorialzinho também de mandar aí pelo Google Drive. Enfim, eu espero que a gente tenha conseguido te ajudar. Boa sorte jogando seus vídeos, eu tenho certeza que eles vão ficar muito bons. Até a próxima!